I'm a Barbie girl, in a Barbie world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair, undress me everywhere Esse é o DJ Leon original 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Piranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui atrás você tá Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui atrás você tá Senta pra bandidão, desce pra bandidão Senta pra bandidão, aqui atrás você tá A nossa tropa tá presente, te explode no barril Os cria tá presente, te explode É só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Só soldado, perigos e cada um bota um fuzil Eu sou uma ma-ma-body girl We're not in the body world Life in plastic, it's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination, it's your creation You can brush my hair Andress me everywhere